E aí, e aí, fora! Tchau, tchau! Rua! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou levar eles a porcê. Não. Vamos lá. Não é uma rua. Não é tão longe de aqui. Veja me no primeiro milio que você come. Vamos lá. Não vá. O que é que está? O que é que está? O que é que está por aqui? Vamos. Espera, espera! O que é que está? Estrela? É! O que é que está?